Música Falo o que passou, digo o que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer viver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com a outra da vida pensando em ti Saiba que te quero, eu morro de saudades Sem você aqui, eu morro de saudades Sem você aqui Música Falo o que passou, digo o que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Falo o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, quem não quer viver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com a outra da vida Sigo com a outra da vida pensando em ti Saiba que te quero, eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Sem você aqui Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim, hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu Você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim, hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos nessa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi fazer amor pra te ferir sem sentir nada Enquanto eu amava você me enganava De igual pra igual, quem sabe a gente pode ser feliz Ser feliz, ser feliz Ser feliz, ser feliz Ser feliz, ser feliz Estou sentindo tanto a sua falta A dor da solidão A dor da solidão me ametronta A saudade invadiu meu coração Tentei me libertar, mas não dei conta Me acostumei demais Me acostumei demais aos seus carinhos Até seu cheiro me faz tanto bem O que é que eu vou fazer aqui sozinho Se só você me serve mais ninguém Se só você me serve mais ninguém Amor, eu necessito o seu regresso Chorando perdão e peço por ter brigado com você Quem noto tenha dó, tenha piedade Quem me traz felicidade Quem me traz felicidade É só você, você, você Me acostumei demais aos seus carinhos Até seu cheiro me faz tanto bem Até seu cheiro me faz tanto bem O que é que eu vou fazer aqui sozinho Se só você me serve mais ninguém Amor, eu necessito o seu regresso Chorando perdão e peço por ter brigado com você Quem noto tenha dó, tenha piedade Quem me traz felicidade É só você, você, você Quantas noites lindas esse amor viveu E no seu abraço o dia amanheceu Quantos compromissos eu perdendo a hora Mais um beijo, roupas jogadas no chão Seu abraço forte, paz e coração Hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo saída Olha, é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome, a alma fica louca Se amar é meu destino, só amo você Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Que eu não sou nada sem você Quantas noites lindas esse amor viveu E no seu abraço o dia amanheceu Quantos compromissos eu perdendo a hora Mais um beijo, roupas jogadas no chão Seu abraço forte, paz e coração Hoje uma saudade que não tem mais fim Se a minha vida é a sua vida Estamos separados, não vejo saída Olha, é tão difícil ficar sem você Até o seu perfume está na minha roupa Se alguém falar seu nome, a alma fica louca Se amar é meu destino, só amo você Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Está escrito nas estrelas Eu não sei viver sem você Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Não sei viver sem você Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Amigo, onde ela está que eu não encontro? É o mar de pique e o gostar de alguém que vive nos braços de outro Esse alguém já foi meu amor Ao recordar que me agarizia, mas quando eu estava ao meu lado Os meus olhos foram de dor Mas para mim, a minha mulher amada E eu, para ti Sou um homem que tudo espreza Peço desculpa, quase tu me ouviste andando E eu te amo Pois meu vício és tu, meu amor O amor de prima terra Não termina no verão No outono ele florece O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Eu acho que é uma dor Eu acho que é uma dor Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a abração que sempre veste Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz da escuridão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Onde existe solidão Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partindo Sei que não vou resistir Esta solidão O amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão O amor Para o meu coração Alguém me falou Que você me enganou Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Quem mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Sei que não vou resistir Esta solidão O amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Eu preferir Qual a� có Gra политicas Que você me enganou Ou underwater Eu preciso ir Desde o dia em que você foi embora Felicidade nunca mais eu encontrei Desesperado eu lamento a toda hora Um mar de pranto por você já derramei Eu já não tenho mais razão para viver A sua ausência destruiu a minha paz Essa tristeza que ficou morando em mim A cada instante me aproxima do fim Só Deus sabe a falta que você me faz Nunca mais serei feliz Porque jamais esquecerei nosso passado Nunca mais eu amarei Porque serei o seu eterno apaixonado Eu já não tenho mais razão para viver A sua ausência destruiu a minha paz Essa tristeza que ficou morando em mim A cada instante me aproxima do fim Só Deus sabe a falta que você me faz Nunca mais serei feliz Porque jamais esquecerei nosso passado Nunca mais eu amarei Porque serei o seu eterno apaixonado Anos passados no branco de luz Em um bairro pobre Em um bairro pobre de uma capital Era encontrado uma criancinha Chorando a falta do amor maternal Junto ao inocente tinha o bilhete E talvez chorando a mãe escreveu E no desespero mais triste da vida É dia que alguém lhe desse guarida E o amor de mãe que ela não lhe vê Depois que passaram vinte e cinco anos Foi somente agora que eu vim saber Porque quem me deu amor e carinho Me confessou tudo antes de morrer Mostrou o bilhete velho e descorado Onde minha mãe por Deus se implorava E levando a vida que ela não queria Queria que seu pobre filho Passasse por tudo que ela passava Minha mãe querida Só quero lhe encontrar Nem que for preciso revirar o mundo Eu tenho certeza Que seu coração Recorda de mim Com amor profundo Por isso mãezinha Aonde estiver Imagino notícias que vou lhe buscar Eu quero a senhora Jundinho comigo Porque hoje eu posso lhe dar o abrigo E a senhora um dia não pode me dar Essa é uma festa de bravos homens Só tem peão valente E entre eles um peão japonês Takakara no coxo Essa é a história do Takakara no coxo Japonês do saco roxo Que era louco por você Em toda festa de peão Em toda festa de peão ele montava Caia e não se importava Se o tombo fosse feio Em toda festa de peão ele montava Caia e não se importava Se o tombo fosse feio Quem vai viajar agora é o japonês Takakara no coxo Ele não tem medo da fera Não tem medo de nada Fala aí, japonês Japonês do pai, porta Toro no espora Pode abrir porteira Antônio Zolvacão Abriu a porteira O toro tá pulando Contrindo o japonês E o tombo é Fui numa festa Ouvi o povo gritar O japonês vai montar No toro chama do cacete Foi perigoso Todo mundo preocupado Mas o japa desastrado Caiu lá dentro do brejo Foi perigoso Todo mundo preocupado Mas o japa desastrado Caiu lá dentro do brejo Mas o que que é isso gente? Aconteceu um acidente O japonês O japonês não está mais em cima do toro Ele tá na barrilha do cacete Será que tá ferido? Fala japonês! Ai, 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 japonês tá sentindo chifurada do cachete Ai, ai, ai Até que um dia ele montou num toro preto O chifre era dois espetos Veja o que aconteceu Essa chifrada até hoje está doendo O japa saiu correndo E nunca mais apareceu Essa chifrada até hoje está doendo E o japa saiu correndo E nunca mais apareceu E nunca mais apareceu O japonês não volta nunca mais Porque a bunda tá toendo de chifurada de cachete O japonês... Ai, 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 japonês tá sentindo Nunca mais que festa de pião O japonês nunca é nem vendo fotografia Alguém parando, nagando festa E a moneda sai correndo Quarenta, 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 quarenta Não volta mais Música Já falei pra você Esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido com ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, despechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola Comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta São gusado e fogo Nem partiu como um ramo Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor parar Vamos com tudo menos De nos deixar agora Acho melhor perder Com o partido perder Te amo e não te amo Te amo e não te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que saco de tudo Bagunça e acalma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos E nos deixar agora